Olá amores de MyLife, já na última semana de junho, mas com muita informação de moda e beleza. E o programa hoje está recheado de convidados especiais que vão abordar assuntos que nos interessam e muito. Quer ver? Quem aí não curte um sorriso impecável? E hoje existem vários recursos para fazer de um sorriso, o sorriso. Agora, aposto que ouviu falar em facetas e lentes de contato bucal, mas você sabe a diferença entre elas? Relaxa, porque a especialista doutora Bruna Nogueira Nobre explicará. Você já ouviu falar que tem melhor época no ano para se fazer uma cirurgia plástica? E sobre a tão famosa lipoaspiração? Quando é indicada? Para qual caso é mais eficaz? Ficou curiosa no assunto? Então não perca, porque o cirurgião plástico, o Dr. Luiz Fernando Vieira, contará pra gente. Se tem um tecido que rende suspiros há muitos e muitos anos, ele se chama Renda Guipir. Clássico, atemporal e chiquérrimo, a empresária Thais Katsiles se especializou em trazer peças lindíssimas pra gente pirar. Curtiu as matérias? Então pode colar comigo, porque o ITV Estilo está no ar. E começamos o programa de hoje com a nossa convidada, a cirurgiã dentista, a doutora Bruna Nobre Nogueira, que vai falar de muitos assuntos de estética bucal e, entre eles, as diferenças entre uma faceta e uma lente de contato. Vocês sabem? Ainda não? Então confere! Amorecos, e hoje nós estamos aqui pra falar de um assunto que eu tenho certeza que gera curiosidade e até um pouco polêmico, porque muito se fala e pouco se sabe, porque eu chamei uma especialista pra falar disso com prioridade. É a doutora Bruna Nobre Nogueira, que é cirurgiã dentista e a gente hoje vai falar de facetas e lentes de contato para os dentes. Vocês têm muita dúvida? Pera aí que ela já vai começar respondendo tudo que a gente quer saber. Doutora Bruna, seja sempre bem-vinda ao ITV Estilo. Você já é conhecida nas minhas redes sociais, mas aqui está estreando. Obrigada pelo convite. Muito feliz de poder estar aqui, esclarecendo as dúvidas das suas seguidoras. Temos muitas novidades pra falar sobre estética dental, que hoje em dia está super ligada. Também a harmonia facial. Hoje em dia não se fala mais de moda, de beleza, se a gente não tiver um sorriso bonito. Não, e é gente, uma das coisas que realmente harmoniza na nossa face é o sorriso e ela já vai começando pra gente. Porque assim, eu tinha essa dúvida, eu já cheguei aqui com essa dúvida e eu tenho certeza que vocês também devam ter. Doutora Bruna, explica pra gente a diferença entre a famosa faceta e agora também a famosa lente de contato pros dentes. Porque pro leigo a gente acha que a gente fica meio perdido porque cada um fala uma coisa, né? Então explica pra gente direitinho a diferença entre essas duas fontes de beleza, tá gente? Então, as lentes de contato dental têm esse nome porque não existe desgaste sobre os dentes pra poder realizar esse procedimento. Diferente das facetas de porcelana, que também vão trazer uma estética muito boa, só que a gente precisa realizar desgastes. Então tudo depende da indicação e do que esse paciente precisa pra poder ter um sorriso perfeito. E falando em indicação, doutora Bruna, a gente gosta dessas coisas que deixam a gente mais bonita. Todo mundo pode fazer o uso das lentes ou da faceta? Depende da saúde que tem que estar em primeiro lugar. Então a nossa primeira avaliação de um paciente que chega aqui procurando o sorriso perfeito é essa saúde tá em dia, a gengiva tá saudável, existem restaurações com infiltração, existem lesões de cárie. Então tudo isso tem que ser tratado antes da gente buscar a estética. Então a indicação existe desde que a saúde esteja em dia. Agora é o seguinte, doutora Bruna, quero colocar a lente ou a faceta, aí você vai avaliar o caso a caso e aí vai fazer a indicação. Primeiro, a faceta ela dá uma harmonia no sorriso, na face, mas qual o passo a passo? Quando a gente chega aqui, quanto tempo demora? O que a gente tem que fazer? Como é até pra gente ficar com um sorriso bonito? Na primeira consulta a gente vai fazer essa avaliação da saúde. A gente já faz fotografias pra poder analisar esse sorriso, faz moldagens pra ter modelos de estudo. Pra eu estudar, pra ver o que eu preciso acrescentar nesse sorriso ou remover desse sorriso pra poder ele ficar perfeito. Eu tenho um dente escurecido? Eu tenho dentes curtos? Eu vou precisar aumentar esses dentes? Eu tenho espaço entre os dentes que precisam ser fechados pra gente ter uma harmonia? Então, tudo isso vai ser avaliado na primeira consulta. Depois disso, numa segunda consulta, a gente já vai ter esses dentes encerados, ou seja, essas facetas, elas vêm nesses modelos que a gente fez o estudo, vêm na cera pra gente transferir o que foi programado pra esse paciente pra boca, antes de vir pronto na porcelana. Então, o paciente, ele já vai ter uma noção de como vai ficar esse sorriso no final. É o que a gente chama de mock-up. Então, o paciente vai pra casa com esses provisórios, se ele tiver essa necessidade, vai pedir a opinião da mãe, da esposa, dos filhos, dos amigos, de quem ele acha importante, né? Esse sorriso, essa finalização, pra poder ter certeza e ter um resultado 100% no final do tratamento. Então, antes de ficar pronto, ainda dá pra fazer um test drive, né? Dá pra fazer um test drive e ele vai poder falar, olha, eu gostei disso, eu gostei da cor, ou então, não, eu quero um dente mais claro, eu quero meu dente mais comprido, eu quero meu dente mais curto. Tudo que ele quiser modificar, ele vai poder mudar nessa consulta de mock-up. Agora é o seguinte, doutora Bruna, tem uma dúvida também que paira, que é o seguinte, quais são os cuidados pós-lentes ou facetas? Porque às vezes a gente acha, eu falei com a doutora, até brinquei com ela, falei assim, não, a gente acha, de repente, que é uma dentadura, né? Botou aquilo ali, aquilo ali vai ficar pro resto da vida e a gente, não sei como é que é, explica pra gente, porque tem um cuidado, né? Sempre tem que ter o cuidado. Depois da colocação das lentes de contato ou das facetas, o cuidado é como todos os outros, como todas as pessoas que têm o sorriso natural. Então, ele precisa retornar ao dentista a cada seis meses, ele precisa continuar usando o fio dental, uma escova, trocando a cada três meses, né? E fazer o acompanhamento pra remoção de placa bacteriana, de tártaro, tudo da mesma forma. Por quê? As lentes ou as facetas, elas vão cobrir a parte da frente do dente, né? Mas a parte de trás, ela continua desprotegida, né? A saúde gengival, ela precisa ter um cuidado. Uma das indicações até de troca de faceta, foi uma coisa que a gente também estava conversando, é quando a gengiva, ela retrai, eu tenho uma retração de gengiva. Então, o que vai acontecer? A parte de cima, aquele encontro da gengiva com a lente, ela começa a ficar aparente. E isso esteticamente não é muito agradável. Então, às vezes, a gente tem necessidade da troca da faceta por esse motivo. Então, gente, colocou, tem que cuidar. Não é perene, porque a doutora Bruna estava explicando pra gente. Explica da questão da durabilidade, doutora Bruna, que eu acho que é importante, porque eu tinha a impressão de que a gente precisaria até de um cuidado ao mastigar, assim, de ter essa... E, na realidade, ela é bem resistente, né? Explica pra gente essa questão da resistência da porcelana, que é a faceta e a... ou a lente de contato, ela é feita a partir da porcelana, não é isso? Isso. São peças muito finas, só que feitas em porcelana, que tem uma resistência muito grande. Diferente das restaurações em resina, além da resistência, ela tem uma estabilidade de cor muito grande. As restaurações em resina, elas, a cada 4, 5 anos, dependendo da alimentação do paciente, elas precisam ser trocadas. Uma restauração em porcelana, você coloca hoje, daqui a 15, 20, 25 anos, ela vai estar com a mesma cor que foi colocada. Então, essa é uma vantagem muito grande das facetas. A resistência, ela, por ser muito fininha, quando ela é colada sobre o dente, que a gente usa um cimento específico pra essa colagem, ela incorpora a mesma resistência do dente. Então, vira um corpo só, um corpo único. Então, ela ganha resistência também depois de colocada sobre o dente. Então, a pessoa vai poder comer normalmente, vai usar o fio dental, não precisa ficar com medo de soltar, que ela não solta, ela não quebra, a não ser... não precisa usar corega, a não ser que ela tenha algum hábito parafuncional, que a gente chama, por exemplo, um paciente que tem bruxismo, né? Ele ranja os dentes sobre a noite. Então, ele vai usar uma placa de proteção dos dentes, que também vai proteger essas lâminas, né? E que vai trazer essa resistência, esse cuidado, essa prevenção de qualquer fratura ou de qualquer quebra dessa porcelana. Gente, já tivemos uma aula, já queremos, tenho certeza que vocês aí em casa já estão com vontade de ficar com sorrisos, porque é o seguinte, gente, esse é o segredo das famosas e dos famosos, porque virou uma febre isso, né, doutora Bonona? Virou febre. A odontologia estética hoje está, assim, super em alta. Ninguém cuida mais só do cabelo ou só da pele, só da maquiagem. Gente, o sorriso, ele tem que ser perfeito para o conjunto ficar completo. E aí Música Voltamos com mais um cirurgião Só que dessa vez é o cirurgião plástico Dr. Luiz Fernando Vieira Que vai desvendar a lipoaspiração Além de dar dicas sobre a melhor época do ano Para se fazer uma cirurgia plástica Música Música Bom meninas, e agora eu vou falar de um assunto Que eu tenho certeza que todos vocês são super interessadas Quem não é principalmente aqui no Brasil Que a gente gosta de pegar uma praia Gosta de colocar um biquíni E a gente tem que estar com tudo em cima Mas gente, muita cautela nesse momento Quem vai falar um pouquinho De todos esses procedimentos que a gente ouve falar E que a gente fica louca pra fazer Mas que tem que ter cuidado É o Dr. Luiz Fernando Que vai falar um pouquinho pra gente Dr. Luiz Fernando Vieira, cirurgião plástico Que vai falar um pouquinho pra gente Dos cuidados E eu fiquei sabendo Inclusive, Dr. Luiz Que essa época de inverno É a melhor época Se você tiver que escolher uma época do ano Inverno é a melhor época Mas antes de você falar com a gente Seja bem-vindo ao ITV Estilo Obrigado Maria Muito bom estar com você aqui Poder falar um pouquinho da minha especialidade Que é a cirurgia plástica E me andando no assunto Sim, a época do inverno Sem dúvida é uma época excelente pra se operar É uma época com clima agradável Em que as pessoas se sentem mais confortáveis Com os cuidados pós-operatórios Com as cintas Que são utilizadas no pós-operatório Vão menos à praia Então conseguem ter uma recuperação mais agradável Agora a gente vai falar De assunto Que é um pouco polêmico, né Dr. Luiz Eu acho que a informação é sempre bem-vinda E aí a gente estava falando aqui nos bastidores Das cirurgias mais procuradas Fala um pouquinho das cirurgias, Dr. Luiz Que hoje são o ranking Está encabeçando o ranking das cirurgias plásticas Maria, sem dúvida As cirurgias mais procuradas São as cirurgias do contorno corporal Eu falo em silicone Eu falo em lipoaspiração Mamoplastia As cirurgias do abdômen em geral São as mais procuradas Sem dúvida Agora a gente vai falar um pouquinho Da lipoaspiração Que é uma cirurgia Que muita gente Usa isso como método curativo Né Dr. Luiz Fala um pouquinho Porque eu já tenho Eu tenho umas duas amigas Que fazem anualmente Essa cirurgia É indicada? É perigosa? Fala um pouquinho dela pra gente A lipoaspiração Quando ela é feita Por um profissional habilitado Especialista da sociedade brasileira De cirurgia plástica Sendo feita num hospital também Que seja de bom nível Os riscos são muito pequenos Ela não é uma cirurgia Para ser feita todo ano Ela não funciona como uma academia E ela é feita exatamente Para proporcionar Uma melhora do contorno corporal Ou seja, ela não emagrece Proporciona uma melhor harmonia Dos contornos do corpo Agora o Dr. Luiz Estava explicando uma coisa pra gente Que é o seguinte Em relação às células de gordura E os cuidados Que a gente tem que ter pós cirúrgico Dr. Luiz, explica um pouquinho Para as meninas Da nossa conversa aqui de bastidores Porque é o seguinte, meninas As células de gordura Elas não se multiplicam O que está multiplicando é a comida no seu prato Exatamente isso A gente pode dizer que a cirurgia Da lipoaspiração É uma cirurgia que você quer bem perene Ou seja, as células Como a Maria disse Elas não se multiplicam Elas aumentam de tamanho E diminuem de tamanho De acordo com a ingesta calórica Do paciente Posso dizer Que pior do que você Emagrecer Para poder fazer a cirurgia É você ficar oscilando de peso A cirurgia plástica Ela tem um resultado específico Para o peso do dia da cirurgia Do momento da cirurgia Isso que é importante Manter o peso Uma estabilidade do peso E aí, Dr. Fernando Dr. Fernando Dr. Luiz Fernando A gente estava falando um pouquinho disso Que às vezes as meninas Elas esperam chegar Num peso tal Para elas virem procurar A cirurgia plástica Na ansiedade De ter essa perda de peso E a lipoaspiração Não é bem assim Que ela funciona A gente, como você estava me explicando Você tem que vir aqui O ideal é que você venha Com o seu peso habitual E aí você vai esculpir O corpo da paciente Não é isso? Exatamente É sempre ideal Que as pessoas tenham Uma quantidade Percentual de gordura Adequado A sua altura Peso Sexo Mas eu também não posso Obrigar um paciente A emagrecer demais Para fazer essa cirurgia Sendo que ela não vai conseguir Sustentar esse peso Do dia da cirurgia Com isso eu vou ter Um pior resultado final A longo prazo E é o seguinte Vamos fechar então Falando um pouquinho Dos cuidados Pré-cirúrgicos Porque a gente sabe Que para um cirurgião Para vir fazer uma cirurgia Primeiro a gente tem que procurar Um cirurgião Que seja Não é cadastrado E que seja Qual é a nomenclatura Que a gente usa? Ele é um cirurgião habilitado Um cirurgião que fez Dois anos de cirurgia geral Fez mais três anos De residência Em cirurgia plástica E seja cadastrado Na sociedade brasileira De cirurgia plástica A gente consegue achar isso Essa informação na internet Não consegue Doutor Luiz Fernando? Sim Na internet tem o site oficial Da sociedade brasileira Que ele é aberto Para qualquer pessoa Consultar o seu cirurgião Se ele está inscrito Na sociedade brasileira Então meninas Esse é o primeiro passo Para uma cirurgia bem sucedida Agora quais são os cuidados Pré-cirúrgicos em geral Que a gente tem Então que é sempre bom A gente ficar ligado Se quem tiver afim De fazer um procedimento cirúrgico Tem que ficar ligado Em alguns procedimentos Que são de praxe Sim De praxe são os exames de sangue Uma avaliação cardiológica São os dois exames de praxe A gente associa também Uma avaliação pré-anestésica Tudo isso para aumentar A segurança do paciente Bom meninas É o seguinte Depois dessa Até me deu vontade Mentira Me deu vontade Porque eu tenho muito medo Eu tenho medo danada Eu fico realmente assim Impressionada Com as meninas destemidas Que chegam aqui Para fazer cirurgia Mas é bacana esclarecer Porque como eu disse A gente tem muita informação E às vezes nem todas as informações Tem a seriedade E tem o estudo Que as informações De Doutor Luiz Fernando Passou para a gente Obrigada E esperamos voltar Para a gente pegar mais dicas Com você De cirurgia pátia Porque é um negócio assim A gente gosta disso Seria sempre bem-vinda Maria O consultório está aberto a vocês Obrigado Obrigada 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 Fecharemos o programa de hoje Com muita classe e estilo Mostrando que a nossa convidada Thais Katsilis É capaz de fazer Com a famosa renda guipir Gente Tá de babá Olha só Meus amores Estou com a minha convidada Thais Katsilis Para a gente falar um pouquinho De um assunto Que eu tenho certeza Que toda mulher Fica encantada Renda Gente Só que essa mulher É especialista Em renda guipir E a gente É muito assunto É colorido Calma gente A gente vai começar Primeiro falando O porquê do Selena Thais Então seja bem-vinda Ao ITV Estilo E já pode falar Porque é o seguinte O povo já chega aqui Chamando Thais de Selena Né Tá Exatamente Já Já chegam Ei Selena Tudo bom Eu falo Calma gente Meu nome não é Selena Eu sou do ateliê A gente tem O meu sobrenome é Katsilis É uma origem grega E aí eu quis pontuar Quis colocar o nome Do meu ateliê de Selena Que é deusa da sabedoria E acho que a gente Todo dia a gente quer aprender Um pouquinho Então esse é o meu intuito Aqui Eu quis colocar algo Com base Que é nossa origem grega Que é muito forte Um sangue muito forte Nossos laços gregos E eu quis fazer isso Em homenagem A toda a minha família E ter uma base Um nome como uma base Então ateliê Selena A VEC Amor A VEC Amor Que é feito com o amor Que as rendas são francesas Então não é nada O subtítulo O slogan Sem em francês Adorei isso Né gente É uma mistura É um grego Com francês No Brasil Chiquérrimo Agora me conta Thais Porque assim Você criou esse ateliê Porque você já vem Vendo o Guipir Dentro da sua casa Conta um pouquinho Essa história Para o pessoal entender De onde veio isso Exatamente Exatamente Meu pai Ele há quase uma década Atrás Tem sete anos Ele resolveu investir No Guipir E até então O Guipir não era tão famoso Por causa do alto custo Né Então ele começou A ser implantado Por causa dos chineses Só que o nosso Guipir É feito aqui no Brasil A gente é o único produtor De Guipir Hoje no país E assim A gente consegue Ter uma exclusividade Uma qualidade Ou seja O Guipir Que vocês estão vendo Aqui Só a gente tem Então fica uma coisa Totalmente exclusiva E a gente consegue Fazer em qualquer Que seja a cor E qualquer Que seja o desenho Então eu tenho Toda uma atenção Para fazer o desenho Do Guipir Fazer ele de uma forma Arabesca Ou fazer um desenho Mais sólido E qualquer Que seja a cor Então a gente traz E eu trabalhei Fiz um treino Com meu pai um ano A fábrica lá no Nordeste Em Natal No Rio Grande do Norte E aí eu vim para cá E montei esse etelier Que o Guipir Estou vendo ele Há muito tempo E aí eu estou Fazendo as peças agora Então é isso Que eu queria Que você explicasse Taís Porque é o seguinte As meninas chegam aqui Com uma vontade De ter um vestido Todo em renda Guipir Que é chiquérrimo E aí você faz Desde Você dá atenção Desde o Guipir Desde o desenho Do Guipir A cor do Guipir Até a peça final Né Taís Exatamente Eu tenho uma atenção Eu gosto de ir com minhas clientes Às lojas de tecidos Para a gente ver Qual o tipo de forro Ela quer colocar Porque o Guipir é vazado Então a gente faz Ele todo de Guipir Dependendo se a pessoa quiser Só na parte de cima Também Vai de acordo com a preferência E a gente tem toda uma atenção Para forro Desenho do vestido Qual a preocupação dela E a gente faz Esse acompanhamento Para ficar perfeito Né Quando o vestido Ficar pronto Agora falando em forro Você me disse Que tem uma técnica Que é tipo uma tatuagem Que você faz a avaliação Da pele da menina Né Da sua cliente E do forro Que você vai usar Para ficar esse efeito De tatuagem na pele Exatamente Chama incorporate Né É uma técnica De ficar tipo Igual assim A minha manga Uma tatuagem Sobre a pele Aqui a gente está Sem nenhum forro Né Mas quando eu faço Um Guipir off white Que é para as noivinhas O pre-wearing Que é muito forte Eu avalio Os três tons de pele Né Que é mais claro Rosé Amarelo Para um tom mais escuro E eu tenho essa preocupação Para ficar essa técnica incorporate Para a pessoa O forro ficar Confundir com a pele E ficar sobressaindo O Guipir Que é isso que a gente quer Né Adoro gente Agora Thais Você está pegando Um público Que te procura bastante Que são as noivas Então você está Voltada também Para esse público Que você consegue atender Com várias formas de Guipir Então assim Apesar do vestido Ser todo em Guipir Cada noiva Ela consegue transpor Isso de uma forma diferente Exatamente Assim Eu tenho alguns modelos Para a noiva Que Ah eu gostei Já quero esse Mas eu sempre dou A atenção Para a gente fazer A modificação necessária Para ficar uma peça Exclusiva para ela Eu tenho todo Esse cuidado Então a gente É mais focada No pré-wearing Né Maria Que é um casamento civil Um chabar Um save the date Que a menina quer Estar com uma roupa especial E aí a gente pode envolver De acordo com o que ela quiser E eu tento sempre Buscar pela versatilidade Para não ficar uma peça lá Que ela usou no save the date No civil Depois não usar mais E ela usar com uma blusa Uma saia Depois usar com uma blusa de seda Um cropped De sair com um namorado Enfim Para ela poder ter várias formas De usar essa peça E eu sempre ajudo Nesse quesito Pois é Esse que é o bacana Porque como Thaís Ela concebe a peça Ela também Às vezes a gente faz um longo Que a gente só usa no casamento Então Thaís faz toda essa reformulação Da peça depois Não é para a gente continuar usando Exatamente Por meu pai ser o produtor Então eu pulo uma etapa Em vez de eu comprar Da loja de tecido Eu compro com meu pai Que é o produtor Então eu compro muito mais barato Então eu consigo alinhar Qualidade com agilidade E preço Porque eu estava conversando Com você mais cedo Para Ah, não sob medida Demora quantos meses? Não Aqui a gente tenta Sempre fazer Com um prazo bem legal E assim E a gente consegue Um vestido curto A gente consegue entregar Com sete dias Um vestido longo Até trinta dias É o nosso prazo Dias úteis Então Depende Dá para uma mulher Enlouquecer aqui Exatamente E aí depois É o que você me perguntou Do pós A menina usou o vestido Ai Thais Eu não estou usando mais O meu vestido está parado No armário Vamos deixar ele curtinho Para usar em coquetel Para usar no convidada No casamento E a gente faz Essa reformulação toda Eu vou até a cliente O cliente vem até mim E a gente faz Essa reformulação Para o vestido ficar usável Para a gente não ficar Com o vestido parado Só impressando para a amiga Olha Eu Realmente Essa reformulação Ela é Ela é bem bacana Bom gente Thais Eu amei Amei conhecer A gente chega aqui No ateliê A gente fica enlouquecida Com todos os guipir E o guipir Ele é uma peça Que você tem Para sempre Ele é uma peça clássica Ele é temporal Então o bacana É você usar a versatilidade Que você falou Que é o seu grande Que é o seu ponto forte Exatamente Exatamente E assim Geralmente as clientes Vêm até mim Todas as mães E avós Nossa eu tenho guipir Eu tenho essa peça Tantos anos Então assim É algo que a gente pode Guardar realmente Tendo todo o cuidado Para você ficar uma peça Porque não cai de moda Então é uma peça Que a gente pode usar Por ad eterno E essa minha Com o que você disse Com a versatilidade Sempre priorizando A versatilidade da peça Tá, adorei nosso papo Amei E é o seguinte Quando você Agora que você já Está aqui no mercado Capixaba Há pouquíssimo tempo Você quando tiver Novidade Tipo coleção Essas coisas Você pode chamar gente Que a gente está doida Para conferir Que eu sei Não posso contar ainda Que tem novidade por vir E é um babado sério É um babado forte Meninas Assim Não existe no país O que a gente está Formulando esse tipo de tecido Então Aguardem as novidades Que a gente vai mostrar Com certeza Gatona Obrigada Amei estar aqui Seja sempre bem-vinda E ter vestido Tá Tchau 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 Amor Amorecos E chegamos ao fim De mais um ITV Estilo Mas é o seguinte Estou esperando A sua interação Comigo Lá nas minhas redes sociais Que vocês já estão carecas De saber Que é tudo Maria Borgo E é o seguinte Nossos encontros Aqui Está marcado Todas as quintas As oito e meia da noite Lembrando que eu também Estou diariamente com você Meio dia e meia E vinte e trinta Meus amores Que vocês tenham Uma semana linda Até a próxima quinta Beijocas da Maria E aí E aí E aí E aí E aí